Fala pessoal, bem-vindo a uma live diferente hoje, sempre estou acostumado a fazer uma live da lua aí, mas hoje eu vou dar uma prioridade para o nosso astro do sistema solar, o sol vou estar mostrando também uma mancha solar aí para vocês que nunca viu uma ao vivo então vou estar levantando aqui para fazer a calibragem do alinhamento do telescópio e vocês vão acompanhando aí aqui vocês podem ver que é possível notar a mancha do sol, a mancha solar vou tirar um pouco do brilho, do contraste para vocês verem melhor isso aqui se trata de uma mancha solar, vou ver se eu consigo focar mais para vocês isso aqui se trata de uma mancha solar para ver se eu consigo definição melhor aí para vocês deixa eu colocar ela mais alinhada é isso aí pessoal, nós temos a mancha solar para vocês verem aí bom dia, bom dia pessoal que está chegando está vendo essa live diferenciada aí, deixa eu diminuir aqui o zoom deixa eu realinhar novamente bom dia pessoal, agora vocês tem aí uma imagem nítida, mais nítida das manchas solares aí essa mancha solar que é visível a nós quem não sabe o que são as manchas solares que são fenômenos temporários na fotossfera do sol isso aí é causado por uma concentração no fluxo magnético que inibe a convenção as manchas solares geralmente aparecem em pares de polaridade magnética invertida deixa eu voltar aqui que é bem rápido pessoal e já sai foco então como eu estou sempre fazendo live da lua aqui eu resolvi hoje fazer algo diferenciado mostrar para vocês aí coisas que geralmente é difícil nas páginas de astronomia as páginas científicas fazerem aí uma live do sol por ser algo arriscado tá pessoal não é simplesmente apontar o telescópio tem todo um equipamento ali é... são filtros solares que se você apontar diretamente um telescópio ao sol e for observar aí rapidamente você vai ter um prejuízo com a sua visão aí né bom dia nossa parece uma barriga de uma grave onde o pessoal que está chegando aí vai compartilhando pessoal eu tenho que ficar levantando aqui para manter alinhado tá o que que acontece pessoal aqui eu tirei todo o ganho né toda a exposição que seria esse aqui para a gente conseguir visualizar melhor tá então a gente consegue ter um acompanhamento mais nítido do sol essas manchas que você vê no canto aqui não tem nada a ver com o sol é uma pequena sujeira na lente eu estou aí brigando para fazer a limpeza nela é imperceptível aos nossos olhos isso aí é microscópio essas manchinhas que vocês estão vendo no canto a única mancha solar é essa aqui que está em movimento tá essa aqui é a única mancha que nós temos aí eu vou fazer um negócio aqui para ficar melhor para me demarcar a mancha para vocês aí eu fico mais que fica mais fácil eu explicar para vocês tá talvez vocês vão ver aí passando pássaros na frente deixa eu mostrar aqui deixa eu pegar algo que eu posso explicar melhor para vocês vamos lá maravilha para cima dedinho ó essa aqui é a mancha solar tá deixa eu realinhar novamente aqui porque eu tenho que ficar fazendo esse tipo de alinhamento só simplesmente pela rotação da terra e a rotação da terra mas no caso aqui é a rotação da terra então eu tenho que ficar fazendo toda hora o alinhamento essa aqui é a atividade solar aqui da mancha solar que nós temos aqui que eu falei para vocês né agora eu coloquei um dedinho aqui fica melhor de indicar para vocês isso aqui que vocês veem no canto da tela algumas manchinhas aqui são sujeira na lente da câmera a câmera adaptada para isso mesmo a astronomia e o que vocês estão vendo aqui é a mancha solar tá bom dia rio de fogo rio grande do norte crislaine ferreira bom dia crislaine cenivalda francisco carlos que horas são aí agora agora são 9 horas e 36 minutos horário de brasília aqui ó aqui ó a mancha solar em movimento lá vai alinhar de novo eu tenho que motorizar esse telescópio aqui tá pessoal para facilitar minhas lives com vocês aí o sol tá saindo do campo do meu campo de visão aqui né tá saindo do meu campo de visão tá saindo do meu campo de visão só um minutinho que eu já volto vamos lá pode ir acompanhando aí que eu só vou abaixar o telescópio aqui a montagem tá tá é coisa rápida pessoal pera aí está aí na live não vocês vão estar acompanhando aí o pessoal que tá chegando agora ainda live não está seguindo aqui só tô fazendo a calibragem do telescópio então pode ficar tranquilo que não acabou a live está começando agora se eu tirei a imagem pra eu possa ter um tá e aí tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí só voltei aqui diminui a montagem do telescópio né pra poder acompanhar aqui por causa da janela né então pra quem tá chegando agora aqui ó essa aqui é a mancha solar que nós estamos acompanhando aí né tá foco ó deixa ela diminui um pouco aqui ó ó ó ó ó ó ó Ruden Silva Bom Ruden Missão para a Lua Para 2024 Está planejado Uma mineração na Lua Olha o pessoal que está chegando Esse aqui é a mancha solar Nós estamos acompanhando Com vocês Bom dia Eu sou de Macapá e teve um dia que meu filho Vimos um fenômeno maravilhoso no sol O carro onde estávamos parou perto do prédio Com um pouco de sombra E a película do carro A gente viu que na hora que tem uma explosão Nos poros do sol As bolinhas do sol Nossa foi tão maravilhoso Sim o sol sempre em atividade Deixa eu realinhar novamente Já vou respondendo aí As perguntas Vamos lá E aí E aí Bom, para quem aqui não sabe o que é, o que são aí, as manchas solares são fenômenos temporários, né, na fotosfera do Sol. Bom, é brincadeira, tem que ficar diferente da lua aqui, mas temos uma... Já, já, vou ter que... Aqui eu tenho uma visualização melhor, ó, para vocês verem aqui, ó, da mancha solar, tá vendo? Deixa eu calibrar aqui, ó... Opa! Vou responder o pessoal... Então, Carlos Geisa, qual o tamanho da mancha? Carlos, vai... Geralmente varia de 16 km a 160.000 km uma mancha, né? Especificamente não dá para a gente mostrar, saber o tamanho dessa aqui. Mas vai... Varia entre 16 km a 160.000 km. Bom, vou baixar, vou abaixar aqui novamente. Deixa eu só ver como fica o foco. Bom, esse aí é onde é o foco. Vou abaixar mais o tripé aqui, pessoal, para vocês. Para a gente terminar um tempo de visualização dessa live, tá? Depois eu vou dar um jeito de montar o notebook. Para a gente acompanhar do lado de fora. Porque o teu lado de dentro tem um tempo curto de visualização. Vou tirar essa lente daqui. Bom, aqui temos novamente... Deixa eu... Modificar o ganho aqui. Uma boa exposição... Que vocês estarem acompanhando. Ó, essas manchinhas aqui, ó... São microscópios. Impossível ver a olho nu, tá? Que está no cristal da câmera. Então tem que fazer uma limpeazinha ali. Qualquer uma película que cai, um pedacinho de algodão já faz sujeirinha aqui. E esse aqui que está em movimento é a mancha solar, tá? Esses nomes superluas de morango... Não que ela vai estar em uma coloração igual a um morango, né? Mas vai ter sim. Sempre vai ter... Sempre tem essas superluas. Aí você vai estar acompanhando aqui em nossa página, tá? Você segue aí Luane Dias. É verdade sim. A gente vai estar fazendo a live dela também. Se você acompanhar aí... Você vai ver desde o nascimento. Essas manchas aqui, pessoal, sempre que estão em atividade, tá? Pelo fato de eu estar aqui dentro, pra mim não perder um tempo. Senão eu teria que ter um tempo maior de exposição. Eu ia dar um zoom aqui pra vocês verem. Que essas manchas das tempas estão modificando o formato por estar em atividade, tá? Quando será o próximo eclipse solar? Dia 21, né? 21, deixa eu ver. Mas aqui não é visível no Brasil, né? Dia 21 ou dia 26? Vai ser no dia... Vai ser no dia... 21, 21 agora. De julho, né? De junho. 21 de junho. Se me dava o perguntor aí, né? Mas infelizmente... É o anular. Mas a gente não vai conseguir ver do Brasil aqui. Não será visível. Vou acompanhando com um dedinho pra vocês verem aqui. Às vezes o pessoal tá chegando aí. Vai acompanhando a live. Não vai dar muito tempo aqui de live, né? Olha o grande Elton aí, amigo Elton. A Lua também está no céu nesse momento ao lado. Isso! Está ao lado oposto do Sol. Exatamente. Bem observado o que o Elton falou aqui, ó. Se vocês tarem. Exatamente. Até de manhã eu registrei uma imagem, postei no canal aí. Luane Dias, a gente vai estar postando no site aqui. Porque a gente, primeiramente, tem... Antes de anunciar... A gente tem que ver o tempo, né? Que vai estar o clima, né? Mas vai acompanhando a nossa página que você vai ser notificada nesse dia. Eu vou marcar você na publicação. Obrigado! Você faz um ótimo trabalho. Muito obrigado! Hoje eu tô fazendo diferente. Quem acompanha aí vê que eu sempre estou fazendo... Sempre estou fazendo a transmissão da Lua. Hoje eu resolvi fazer a do Sol, né? Então, um tempo bonito. Estamos chegando aí ao fim do outono, né? E eu resolvi fazer essa prioridade ao astro-rei do nosso sistema solar. E eu resolvi fazer essa prioridade ao astro-rei do nosso sistema solar. E eu resolvi fazer essa prioridade ao astro-rei do nosso sistema solar. E eu resolvi fazer essa prioridade ao astro-rei do nosso sistema solar. E eu resolvi fazer essa prioridade ao astro-rei do nosso sistema solar. E eu resolvi fazer essa prioridade ao astro-rei do nosso sistema solar. E eu resolvi fazer essa prioridade ao astro-rei do nosso sistema solar. E eu resolvi fazer essa prioridade ao astro-rei do nosso sistema solar. E eu resolvi fazer essa prioridade ao astro-rei do nosso sistema solar. E eu resolvi fazer essa prioridade ao astro-rei do nosso sistema solar. E eu resolvi fazer essa prioridade ao astro-rei do nosso sistema solar. Essa transmissão está sendo feita Da cidade de Jales, interior de São Paulo Pessoal Aqui onde nós estamos montando O observatório Eu estou montando o observatório Em breve eu vou estar postando para vocês É interessante Desse observatório que vai ser compartilhado Com vocês Então a gente vai estar fazendo lives Impressionantes de planetas Do nosso sistema solar Como Júpiter, Saturno, Marte Entre outros E também estaremos fazendo transmissão do céu profundo Que são nebulosas Galáxias, aglomerados Estrelas Vocês vão acompanhar coisas interessantes Do solo lunar Como você nunca tinha visto antes Em uma live Deixou realinhar novamente Salve, salve, mestre Parabéns pelo trabalho Salve, Tiago Elisângela Cardoso Está chegando aí a nossa live O pessoal que puder ir compartilhando aí o trabalho da gente Que é divulgar Não só a astronomia Mas diversas partes científicas Aqui, né Logo eu estarei aqui fazendo Para vocês aqui também Quem gosta de robótica aí Quem gosta de robótica aí Estarei divulgando nossos projetos De robótica Estarei fazendo sorteios Para vocês aí De produtos do canal Mundo Curioso De um telescópio também Sempre estou fazendo sorteios Sempre estou fazendo sorteios de telescópios Então vocês que acompanham Vão poder participar desse sorteio A gente tem uns links aí Quem quiser colaborar Com o nosso projeto Do observatório Você pode fazer qualquer tipo de doação Que é bem vindo Porque é um gasto Um pouco grande Mas o projeto Está em mente de sair Até em outubro agora O máximo Bom pessoal Vou finalizando aqui Já estou perdendo a visualização do sol Mas quem está chegando aí Pode acompanharmos aí Um abraço a todos vocês Que acompanharam E até mais